Em Deus Salve o Rei, Catarina pede que Brice mate Afonso. Essa é a sua radionovela, como numa transmissão de rádio, sem a parte escrita. Princesa de Artena diz que irá procurar Otávio, o verdadeiro pai de seu filho. Catarina chega à casa de Brice e a feiticeira não consegue disfarçar a euforia por ter a filha por perto. A bruxa vai dando instruções de onde pegar roupas limpas e diz que irá preparar uma refeição para a princesa quando é surpreendida. Catarina faz pedido delicado a Brice. Eu não vou ficar aqui por muito tempo, diz Catarina. Brice escuta revelação sobre o verdadeiro pai do bebê de Catarina. Não entendo, para onde você vai? Quer saber, Brice? Para a lastrilha, minha única opção agora é buscar o apoio de Otávio. Ele é o verdadeiro pai do meu filho, explica Catarina. Ainda surpresa pela revelação, Brice recebe um pedido de Catarina. Eu quero que você mate Afonso. Será que Brice vai realizar o pedido da filha?